O que é isso? Atlético! É adentro! Que felicidade! É bom! O meu time é a alegria da cidade! Do galo! Atlético! Do galocita! Roger Guedes! Em homenagem ao Marcos Abraão, um garoto que venceu o câncer! O grande Roger Guedes coloca adentro O galocita! Coloca a testa e o topete loiro! Lá dentro! Um para o Atlético! Zero! Para o Bocafogo! Lá vai o galocita! Entregou bem para o atero! Dominou! Bom passe para o Cazares! Linda jogada! Cazares pode fazer! Dribbilou o goleiro! Cazares fez um drible! Lá dentro! Atlético! É bom! É bom! Que felicidade! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Foi só um padrinho dizer o nome da cachaça aqui, João Pessoa! Pau de índio nele! Que o Cazares se assanhou todo! Pediu para entrar no jogo! Atlético! Recebeu! Driblou dois! E comprou a bola! Lá dentro da rede! Cazares! Dois para o Atlético! Zero para o Botafogo! Bola no barbante! E Edson Barreto! Dois a zero! Lá dentro! Para o contra-ataque do galo! Está livre o otero! Passar da bola para ele! Lá vai o otero! Atenção! Vai para a jogada pessoal! Otero! Oliveira! Invadiu! Pode fazer! Lá dentro! Atlético! É bom! Que felicidade! Gol! É bom! O meu time é a alegria da cidade! No galo! Atlético! Agora! A pista do galo está completa! E Galo Oliveira! É o nosso pastor! E o gol não nos faltará! E Galo Oliveira! Lá dentro! Três a zero! Galo! E Galo Oliveira, hein, Guinho? GOOOOOO! Lua vai para contra-ataque! Lua no passe para Casares! Da velocidade! Lá vai Casares! Finge que é a pinga! Cruzamento! Na cara do galo! Chegar para o otero! Lindo passe! Luzinho bater! Atlético! Lá dentro! Tempo e felicidade Goal! Do Galo! O ídolo da transpiração Ele sabe jogar bola, mas a sua maior qualidade é a entrega Luan, o ídolo, o menino maluquinho Luan, quatro para o Atlético Zero para o Botafogo Que linha de passe na frente do goleiro 4 a 0 e guinho lá dentro O ídolo da transpiração O ídolo da transpiração Transcrição e Legendas Pedro Negri